Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca e hoje eu trouxe para vocês um vídeo como a gente calcula a quantidade de tecidos que a gente precisa para um projeto. Já aconteceu com vocês de estar no meio daquele projeto lindo e o tecido acabar? Não é nada legal, né? Então, para todo projeto a gente precisa primeiro fazer um estudo, calcular e assim a gente não corre mais esse risco. Para essa aula de hoje eu trouxe um projeto simples que eu não fiz ainda, um dia eu vou fazer de uma manta de um e meio por um e meio. Então, esse aqui é o projeto. Mas por onde a gente começa? Todo e qualquer projeto vai para o caderno. Lápis, régua, lápis de cor, borracha e calculadora. Para a gente conseguir entender qual é a unidade base que a gente precisa e fazer todos os cálculos para a gente ter a quantidade de tecidos. Então, num projeto desse, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar um quadriculado em cima desse projeto. Então, olha lá. Com esse quadriculado eu já consigo enxergar algumas coisas no projeto para a gente começar a calcular. Então, vamos lá. Eu consigo ver onde estão as bordas externas, eu consigo ver que existe uma borda interna. E aqui também consigo ver que tem um conjunto de faixas aqui no meio, formando um mais. Então, esse mais aqui isola para a gente quatro unidades iguais do nosso projeto. Essas quatro unidades aqui. Então, a gente vai primeiro se concentrar nessas unidades. Olha lá. Já peguei uma dessas unidades. Aqui, a gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai jogar um quadriculado por cima. E com esse quadriculado, aqui eu também consigo ver que existe um conjunto de faixas aqui no meio, formando mais, formando um outro mais aqui no meio. E olha só. Eu consigo enxergar desse jeito que existem unidades que se repetem. Então, para esse pedaço do nosso projeto, eu tenho quatro unidades iguais. É. Então, a gente vai calcular essa unidade. Aqui, o nosso velho amigo quadriculado vem de novo. Olha só. A gente põe o quadriculado para enxergar qual que é a grade de cálculo. Por quanto que esse bloco é divisível? Então, aqui eu tenho um bloco que é um forpete. Eu tenho duas colunas e eu tenho duas linhas. Então, qualquer tamanho que eu for fazer esse bloco tem que ser divisível por dois. Um, dois. Para o nosso projeto aqui, eu escolhi um bloco de 24 centímetros. Isso aqui fui eu que escolhi, porque eu quero uma manta grande. Então, se você quiser uma manta menor, um trabalho maior, é só mexer nessa medida aqui dos 24 centímetros. Contanto que ela seja divisível por dois, que é a nossa grade aqui. Ok? Então, vamos lá. Se o tamanho do bloco é 24 centímetros e eu tenho duas colunas e duas linhas, quanto que vai valer? Quanto que é a medida desse pedaço aqui? 24 dividido por dois. Doze centímetros. E aqui, ó, eu tenho ainda os doze centímetros dividido em um, dois. Então, aqui eu sei que esse quadrado da ponta, ele vale seis centímetros. E aí, fica fácil da gente calcular. Então, quanto que vai ser o tamanho desse quadrado aqui? Ele vai ser seis centímetros, que é a medida costurada. Então, outra coisa, a gente sempre parte da medida costurada. Pra depois acrescentar as margens, pra ter a medida de corte. Aqui é a medida costurada, seis centímetros. Então, quanto que eu vou ter que cortar esse quadrado? Seis centímetros, mais um e meio da margem de costura, vai me dar um quadrado de sete centímetros e meio. Pra esse aqui, esse bege, eu tenho outro quadrado aqui, ó. O tamanho vai ser exatamente o mesmo. Seis, mais um e meio, sete e meio. E pra completar essa célula aqui do nosso bloco, eu tenho mais um retângulo. Olha só, se aqui eu tenho seis e aqui eu tenho doze, então ele vai ser de sete e meio por doze, mais um e meio, treze e meio. Então, a gente já tem esse pedaço do nosso bloco calculado. Agora, vamos passar pra esse lado aqui. Aqui, a gente tem um triângulo com uma diagonal no meio, ó. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que quando a gente tem triângulo, quando a gente tem diagonais, a gente sempre vai acrescentar um centímetro no nosso corte. Então, esse aqui vai vir de um quadrado. Qual que é o tamanho desse quadrado? Doze centímetros, mais um e meio da margem, mais um dessa diagonal aqui. Então, eu tenho esse triângulo aqui, bege, ele vai vir de um quadrado de quatorze centímetros e meio. Só que aqui, eu preciso de só meio quadrado. Aqui, exatamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio vai valer pra todos os outros triângulos aqui. Então, aqui do vinho, eu também vou precisar de um quadrado de doze, mais um e meio da margem, mais um da diagonal, quatorze centímetros e meio. Meio quadrado aqui também, que vai combinar com esse bege aqui. Então, pros outros, exatamente a mesma coisa. Quatorze centímetros e meio desse, quatorze desse, quatorze e meio desse, e quatorze e meio desse aqui. Lembrando que a gente tem meio aqui, meio aqui, meio aqui, meio aqui. Então, a quantidade de quadrados que a gente vai precisar pra cada bloco, e a medida deles, vai ser importante pra gente poder fazer o cálculo. Então, com todos esses cálculos, eu já consigo entender quais são as medidas de corte que eu preciso pra um desses blocos. Então, pra nossa célula A, eu vou precisar de um quadrado de sete e meio do vinho, um quadrado de sete e meio do bege, e um retângulo de sete e meio por treze e meio do bege. Pra célula B, eu vou precisar de meio quadrado de quatorze e meio do bege, e meio quadrado de quatorze e meio do vinho. E assim, pras outras células do nosso bloco. Então, aqui eu já tenho a quantidade de cortes de tecido que eu preciso para um bloco. Então, eu tenho agora que pensar quantos blocos eu preciso pro trabalho. Eu preciso, olha só, de dezesseis blocos iguais. eles são exatamente iguais. O que eu tenho que fazer? Multiplicar a quantidade de tecido que eu preciso pra um bloco por dezesseis. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu já tinha a quantidade pra um, aqui eu só multiplico pra dezesseis blocos a quantidade. E olha só aqui, que interessante. Pra cada bloco eu não precisava de meio quadrado, Então, meio vezes dezesseis vai me dar necessidade de oito quadrados pro projeto completo. Então, eu faço isso pra todas as células do nosso bloco base. Legal! E agora? Próximo passo. Agora, a gente tá com todos os cortes aqui perdidos, ó. Mas eu tenho um vermelho aqui, um bege aqui, outro bege aqui, outro bege aqui, um vinho, um laranja, outro bege aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora agrupar isso por cores. Então, vamos lá! Agrupando por cores, eu sei que da cor um, que é o meu vermelho, eu preciso de dezesseis quadrados de sete e meio pra cor dois, pros dezesseis blocos, eu vou precisar de dezesseis quadrados de sete e meio também, dezesseis retângulos de sete e meio por treze e de dezesseis quadrados de quatorze e meio por quatorze e meio. E assim com as outras cores. Então, agora, eu já consigo começar a resumir pra eu chegar na medida do tecido. Então, vamos lá! Pra cor um, quanto que eu vou precisar de tecido pra fazer esses dezesseis quadrados de sete e meio? Eu preciso de dezesseis vezes sete e meio. Vai me dar cento e vinte centímetros. Mas o que que significa isso? Quantas faixas eu preciso? Eu tenho sempre que lembrar que uma faixa de tecido aqui no Brasil, de um tecido normal que não é importado, normalmente, ele tem um metro e quarenta de largura. Então, essa medida vai ser chave pra gente calcular toda a quantidade de tecido que a gente precisa. A gente sempre vai dividir por ela. porque se eu tenho um metro e quarenta de largura, eu preciso saber quantas faixas eu preciso de um metro e quarenta pra eu conseguir cortar a quantidade de quadrados que eu preciso. Então, aqui, ó, eu preciso de 120 centímetros. Eu vou dividir por 140. Isso vai me dizer que eu preciso de 0,86 faixas. Então, portanto, com apenas uma faixa de tecido, eu consigo tirar todos os meus quadrados de 7,5. E qual vai ser a largura dessa faixa? Ué, o quadrado não tem 7,5 por 7,5? Então, aqui eu vou ver quantos quadrados eu consigo encaixar nessa faixa de 7,5 centímetros. Então, pra cor 1, a gente já tem a quantidade de tecido necessária. 7,5 centímetros. Agora, pra cor 2. Pra cor 2, eu vou precisar aqui, eu tenho, ó, uma faixa de 7,5 aqui e uma faixa de 7,5 pros retângulos. Então, eu posso juntar. Se eu cortar uma faixa de 7,5, eu posso começar tirando os meus quadrados de 7,5 e depois continuar na faixa tirando os meus retângulos de 13,5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 16 vezes 7,5 pros quadrados mais 16 vezes 13,5 pros retângulos. Eu descubro que eu preciso de 336 centímetros. O que que eu vou fazer? Sempre a mesma regrinha, eu vou dividir essa quantidade pelo tamanho da minha faixa, que é 140 centímetros. E eu descubro que eu vou precisar de 2,4 faixas ou arredondando 3 faixas. 3 faixas de quanto? De 7,5. Então, se eu multiplicar 3 por 7,5, eu chego à conclusão que eu preciso de 22 centímetros e meio de tecido da cor 2. Mas, isso aqui era só para os dois primeiros, ó, 16 quadrados de 7,5 e 16 retângulos de 7,5. Falta ainda calcular os 16 quadrados de 14,5 porque essa faixa não vai ter 7,5 vai ter 14,5. Então, eu cortando uma faixa de 14,5 eu vou precisar de 16 quadrados de 14,5 ou 232 centímetros. Vou, de novo, dividir pela quantidade que eu tenho na largura do meu tecido 232 por 140 eu descubro que eu preciso de 1,6 faixas ou duas faixas. Duas faixas de quanto? 14,5. Então, eu preciso aqui, ó, de 29 centímetros de tecido. Se eu somar com os 22 que eu já precisava para os quadrados e para os retângulos de 7,5 eu vou precisar um total da cor 2 para os 16 blocos de 51 centímetros de 14,5. Vamos lá para a cor 3 e para a cor 4. As duas cores têm a mesma quantidade então, eu preciso de cada cor de 16 quadrados de 14,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma faixa de 14,5 dessa cor e vou precisar de 16 quadrados de 14,5 que me dá 232 centímetros. De novo, eu vou dividir pela largura da minha faixa 232 por 140 vai me dar 1,6 faixas. Então, eu sei que para cada cor 3 e a cor 4 eu vou precisar de duas faixas de 14,5 que vai me dar 29 centímetros de tecido de cada cor. Então, a gente já tem agora a quantidade de tecido que a gente precisa de cada cor para fazer os 16 blocos. Mas, o projeto não termina por aí. Então, eu tenho que olhar o resto do projeto. Então, vamos lá. Aqui, eu decidi que o meu bloco base vai ser de 24 centímetros. Lembra desse mais aqui do meio, do mais central que vai unir cada quatro unidades dessa que eu acabei de construir? Esse mais central aqui, eu que decido a largura dele. E nesse momento, o que eu decidi no meu projeto? Eu decidi que ela vai ter 4 centímetros. Por quê? Por que eu cheguei nessa medida? Simples porque eu quero que a faixa aqui do meio seja mais fina do que esse meu quadrado aqui da ponta. Esse meu quadrado não tem 6 centímetros? Então, eu quero que ela seja mais fina. Mais fina quanto? Eu que decido. Eu coloquei e estipulei que vai ser 4 centímetros. Então, eu já sei aqui como é que eu faço para calcular esses retângulos aqui da cor 2 que é a minha cor clara aqui. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 retângulos. Qual que vai ser o tamanho deles? Ele vai ter 4 centímetros de largura mais 1,5 da margem. Então, o meu corte vai ser de 5,5. E qual que é o comprimento aqui? Ele não tem que encaixar no meu bloco de 24? Então, o comprimento aqui vai ser 24 centímetros mais 1,5 da margem. Então, eu vou precisar de retângulos de 5,5 por 25,5. Então, para 1 bloco eu vou precisar de 4 retângulos de 25,5 por 5,5. E do vermelho? O vermelho eu só preciso de um quadrado aqui. Qual que é o tamanho desse quadrado? altura aqui não é de 4 centímetros? Então, 4 mais 1,5 da margem eu vou precisar de um quadrado de 5,5 por 5,5. Já descobri quanto que eu preciso de tecido para uma unidade dessas. Só que quantas unidades eu tenho no projeto? Olha lá! Eu tenho 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que multiplicar essa quantidade de tecidos por 4. Que é aqui que elas vão encaixar. Aqui no meio. Então, para os 4 blocos, o que eu vou precisar? Da cor 1. Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 quadrados de 5,5 por 5,5. Se eu pegar uma faixa de 5,5 eu vou multiplicar 4 por 5,5 eu vou precisar de 22 centímetros. 22 dividido pela minha largura da faixa eu vou precisar de 0,15 faixas ou uma faixa de 5,5 que me dá 5,5 de tecido. E para a cor clara, minha cor 2, eu vou precisar aqui de 16 retângulos. Para cada unidade eu preciso de 4, 4 vezes 4, 16 retângulos de 5,5 por 25,5 que é a minha medida de corte. Então, cortando numa faixa também de 5,5 eu vou multiplicar os 25 centímetros e meio e vou chegar à conclusão que eu preciso de 408 centímetros. Divido aqui pela largura da minha faixa e descubro que eu preciso de 2,9 faixas ou 3 faixas de 5,5 3 faixas de 5,5 me dão 16 centímetros e meio de tecido. Ótimo! Agora, a gente tem toda essa parte aqui já calculada. Falta a gente calcular então o nosso próximo passo esse mais interno aqui. E aqui é uma questão de gosto também uma questão de escolha. O que eu pensei? Eu pensei se esse quadrado aqui tem 6 centímetros eu quero que o meu quadrado do meio tenha o mesmo tamanho para encaixar direitinho. Então eu decidi eu fui eu que decidi que essa borda aqui interna esse mais interno vai ser de 6 centímetros. então o que que eu vou fazer? Eu vou precisar de 4 retângulos da minha cor clara para esse mais interno. Então se eu sei que ele vai ser de 6 centímetros eu preciso só achar o comprimento agora. Então qual vai ser o comprimento dele? O comprimento vai ser de 24 mais 24 que é o tamanho do nosso bloco mais aquela faixa central que eu decidi que são 4 centímetros. Então essa faixa aqui esse retângulo costurado ele vai ter 52 centímetros. Para cortar eu tenho que acrescentar a minha margem de costura. Então o corte desse retângulo ele vai ser de 52 mais 1,5 de margem vai ficar com 53,5 por eu não decidi que vai ser de 6 centímetros a largura aqui então 6 mais 1,5 7,5 então eu vou precisar de 4 retângulos de 53,5 por 7,5 se eu pegar numa faixa de 7,5 eu vou multiplicar eu preciso de 4 retângulos de 53,5 vai me dar uma necessidade de 214 centímetros o que que eu vou fazer agora dividir pela largura da faixa que é 140 centímetros e aí eu descubro que eu preciso de uma faixa e meia ou duas faixas certo de 5,5 de 7,5 desculpa de 7,5 que me dá 15 centímetros de tecido ótimo toda nossa parte azul aqui agora já está calculada o que que eu estou enxergando aqui que falta a nossa borda interna e a nossa borda externa tá então vamos começar pela borda interna aqui eu vou dividir em dois cortes diferentes eu vou primeiro calcular as bordas laterais e depois eu vou calcular a borda superior e a inferior a gente começa pela borda lateral a gente já sabe que ela tem seis centímetros de largura qual vai ser o comprimento dessa borda vamos lá pensar então essa borda ela começa aqui nessa ponta desse quadrado e termina na ponta desse quadrado aqui então como vai ser o tamanho dessa borda ela vai ter 24 centímetros do quadrado mais 4 centímetros do meu mais interno mais 24 centímetros do outro quadrado mais 6 centímetros do meu mais central mais 24 centímetros do outro quadrado mais 4 centímetros da minha borda interna mais 24 centímetros do meu outro quadrado então ela tem que cobrir toda essa extensão aqui e eu já tenho as medidas de cada pedaço desse porque eu já calculei antes então eu somo tudo eu descubro que a minha borda lateral ela vai ter 92 centímetros é esse tamanho que eu vou cortar não eu preciso acrescentar a margem de costura então eu vou fazer para essa borda aqui 92 mais 1 e meio da margem de costura eu descubro que essa borda vai ter um corte de 93 e meio quantas bordas eu preciso duas então eu vou multiplicar essa quantidade de tecido por dois duas vezes 93 e meio vai me dar 187 centímetros e aí eu divido pela largura do tecido só que antes de dividir pela largura do tecido a gente vai precisar calcular a superior e inferior porque é o mesmo tecido então vamos lá a gente também sabe aqui que ele tem 6 centímetros de largura eu já sei que nesse meio ele tem 92 acabei de calcular para borda lateral só que para superior e inferior eu tenho que acrescentar esse outro pedaço aqui essa outra quantidade de tecido que vai ser quanto vai ser mais 6 centímetros aqui e mais 6 centímetros aqui então qual que é o tamanho desse corte dessa faixa superior 92 que eu já sabia que tinha aqui mais 6 mais 6 mais 1,5 da margem que vai me dar 105,5 centímetros quantas bordas eu preciso duas então eu tenho aqui duas bordas de 105 vai me dar a necessidade de 211 centímetros para superior e para inferior aí eu resgato a quantidade que eu preciso das laterais que era 187 centímetros e somo então laterais 187 centímetros superior e inferior 211 centímetros vai me dar necessidade de 398 centímetros e aí sim eu divido pela largura da faixa que vai me dar necessidade de 2,8 faixas ou 3 faixas de quanto a minha largura não é de 6 centímetros aqui então o corte vai ser de 7,5 então eu preciso de 3 faixas de 7,5 ou 22,5 centímetros de tecido ótimo falta só a borda externa toda essa parte azul aqui já está calculada e quanto que vai ser essa borda externa aqui é questão de gosto também gente eu escolhi que eu quero a largura de 14 centímetros vocês podem fazer mais fina mais larga aqui é uma questão de gosto então nós vamos primeiro calcular a lateral e depois a superior e a inferior do mesmo jeito que a gente fez com a borda interna quanto que vai ser essa lateral essa lateral vai começar aqui e terminar aqui então a gente tem que olhar aqui só que tem um detalhe aqui importante que tinha esquecido de comentar vocês já devem estar pensando não é uma borda contínua porque eu quis dar um detalhe a mais nesse trabalho então aqui eu tenho cortes de tecido da minha cor 1 que é o vermelho e cortes de tecido da minha cor 2 que é o pérola aqui o bege então eu vou primeiro calcular o vermelho então olha só quanto que eu vou precisar de vermelho para essa borda lateral é o tamanho do meu bloco mais a faixa 24 mais 6 aqui eu tenho 24 mais 6 mais 24 e aqui embaixo repete a mesma coisa lá de cima 24 mais 6 então eu vou precisar de 30 mais 54 mais 30 ou seja 114 centímetros para uma borda lateral eu preciso de duas então para as bordas laterais da cor 1 eu vou precisar de 228 centímetros e para a borda superior e inferior aqui eu já sei quanto que eu preciso ó eu preciso de 30 que eu acabei de calcular mais 54 mais 30 o que que eu tenho que adicionar na minha borda superior a largura da minha faixa dos dois lados então eu vou adicionar mais 14 centímetros de cada lado que é a largura que eu determinei que a minha faixa vai ser então aqui ó 30 mais 54 mais o 30 mais duas vezes 14 e mais a margem de costura de 1,5 vai me dar necessidade de 143,5 centímetros eu preciso duas bordas 287 centímetros aí eu somo esses 287 da superior e inferior e inferior com o 228 das laterais vai me dar necessidade de 515 centímetros dividindo pela largura da minha faixa eu descubro que eu preciso de 3,7 faixas 3,7 faixas de quanto? ela não tem a largura de 14 14 mais 1,5 da costura eu preciso de faixas de 15,5 4 faixas de 15,5 me dão 62 centímetros de tecido da cor 1 para a borda externa só falta agora a borda interna que são esses 8 retângulos da cor 2 então aqui eu já sei que o comprimento dele é 14 centímetros e qual que é a largura dele? a largura dele é exatamente a mesma largura dessa faixa aqui do mais interno que eu tinha determinado que era de 4 centímetros então olha só eu vou precisar de 8 retângulos de 5,5 por 15 centímetros e meio para completar a minha borda externa então de uma faixa de 5 centímetros e meio eu vou precisar de 8 retângulos de 15,5 ou 124 centímetros divido isso pela largura da faixa eu chego à conclusão que eu preciso de 0,88 faixas ou uma faixa de 5,5 então eu preciso de mais 5 centímetros e meio de tecido ótimo agora eu já tenho tudo calculado eu tenho que consolidar toda essa informação para descobrir quanto que eu preciso então de comprar de tecido de cada cor para fazer o meu projeto é só eu recuperar cada uma das partes que a gente foi calculando então para o bloco eu preciso de 7 centímetros e meio de tecido da cor 1 51,5 da cor 2 29 da cor 3 e 29 da cor 4 para o mais interno eu só vou precisar da cor 1 e da cor 2 para o mais entre os blocos eu só preciso da cor 2 por que eu não preciso da cor 1 porque eu vou precisar só de um quadrado de 7,5 por 7,5 e eu consigo tirar esse único quadrado das outras faixas dessa cor que eu já tenho depois para a borda interna eu vou precisar da cor 2 22,5 e para a borda externa da cor 1 e da cor 2 de 62 centímetros e de 5 centímetros e meio e agora eu somo tudo isso para eu descobrir o quanto eu preciso de cada cor então no final eu vou precisar de 75 centímetros da cor 1 111 centímetros da cor 2 29 centímetros da cor 3 e 29 centímetros da cor 4 lembrando que esses cálculos são apenas para o topo do trabalho aqui não tem forro não tem manta e não tem viés é só para a gente fazer o topo do trabalho e aí já conseguem se arriscar a calcular a quantidade de tecido para um projeto é sempre importante começar o projeto por aí pensando nele muito bem e calculando o quanto de tecido você vai precisar isso vai te ajudar também na composição do preço da sua peça no final espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para uma próxima aula um beijo da Pituca Sapeca e aí Obrigado.